Música Essa ideia surgiu quando eu tomei contato com o Trezebib e eu verifiquei que era grande o acervo em peças históricas que nós tínhamos e que elas estavam separadas, conservadas, guardadas, porém separadas em locais diferentes. O que dificultava muito, por exemplo, uma visita guiada como está acontecendo aqui. O acervo próprio do Trezebib tem mais ou menos 250 peças e a gente vem recebendo dia a dia contribuições de pessoas que ou serviram aqui ou tem familiares que serviram aqui. Aqui nessa primeira pilaça nós temos alguns itens aqui da Guerra do Paraguai. Nós temos a baioneta paraguaia da Batalha do Tuiuti, que é a maior batalha acampal de toda a América do Sul. E ali o mais raro. Isso aqui é o objeto mais raro do nosso museu. É uma carta patente assinada por Dom Pedro II. A gente pode ver aqui o selo imperial e a assinatura do imperador. A carta patente servia antigamente como se fosse uma identidade. Porque assim, você manda um capitão assumir um poço de fronteira no Mato Grosso, imagina, três meses a cavalo para chegar na posição. E ele chega lá e se diz, eu sou o capitão, sou o novo comandante. Como é que você vai? Então ele tem que ter um documento. Isso aqui é o documento da identidade que investiu o poder ao oficial quando chegava para se apresentar o serviço. Esses aqui são exemplares da Segunda Guerra Mundial. A viatura meia lagata que se encontra ao fundo ali é um exemplar que foi a primeira resposta dos americanos à Guerra Relâmpago Alemã, a Blitzkrieg. Então ele é o primeiro início de uma infantaria blindada aí no combate. E o Brasil usou cinco deles na Segunda Guerra Mundial, depois recebeu mais duzentos e tantos. Um deles está aqui e é o segundo do Brasil que ainda funciona. Dois rodandos, um é nosso. Está aqui em Ponta Grossa. Ali ao fundo nós temos uma metralhadora muito rara da Segunda Guerra Mundial, uma metralhadora alemã. Uma metralhadora raríssima, pouca gente tem, poucos museus tem. É uma MG42. Ela tem uma característica interessante, ela foi apelidada pelos pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Ela tem um disparo muito rápido e muito veloz. Então os pracinhas diziam que ela cantava muito rápido. E na época nós tínhamos uma cantora do rádio, chamava Lurdinha. E ela tinha um programa de rádio e ao final ela falava o nome dos pracinhas. Só que ela falava bem rápido, porque ela tinha que falar vários nomes. Então ela cantava muito rápido. A metralhadora recebeu o apelido de Lurdinha. Essa é a famosa Lurdinha da Segunda Guerra Mundial. Nosso objetivo é triplicar ou mais a quantidade de visitantes e mostrar que o Brasil tem condições de ser um país desenvolvido. Nós temos pessoas de valor. Isso é um exemplo de pessoas de valor que lutaram pela pátria e que dedicaram a sua vida em prol de uma causa nobre. Não uma causa que não leva a lugar nenhum. Nessa época de crise de valores morais que nós vivemos, temos vários exemplos de pessoas que estão pagando por seus erros, que não contribuíram em nada com a pátria brasileira. Então aqui nós temos exemplos de pessoas que deram a sua vida em prol de um juramento de amor à pátria. Música Música Música